Meu nome é Thiago e esse é o Minuto CPC. Hoje nós vamos falar sobre o rito dos recursos repetitivos. Quando um recurso especial tem como fundamento uma causa, com fundamento em demanda repetitiva, ele tem um rito próprio para processamento. E esse rito não é igual ao processamento do recurso especial normal. Você interpõe a parte contrária intimada para contrarrazões e ele vai para o juízo de admissibilidade. Quando nós falamos que esse recurso tem fundamento em tese ou demanda repetitiva, ele tem um rito diferente. E qual é esse rito? Primeiro, você interpõe o recurso perante a presidência ou vice-presidência do tribunal, como o outro. Só que a diferença é que, se houver tese paradigma repetitiva contrária à decisão recorrida, o tribunal recorrido tem que atontar duas possibilidades. A primeira delas, ele vai determinar o reexame da questão pelo juízo, pela turma ou pela Câmara Julgadora. Se essa decisão for mantida e for refutado o juízo de retratação, o processo volta para a presidência e ela admitirá o recurso com base na divergência. Quando chegar no STJ, que é o tribunal competente para analisar o recurso especial repetitivo, será feito um segundo juízo de admissibilidade, que será julgado pelo presidente do tribunal do STJ e ele anulará ou reformará a decisão se ela for contrária à tese repetitiva manifestada pelo STJ. Uma coisa importante, o que determina se a tese repetitiva já deve ou não ser aplicada é o julgamento do recurso e não o seu trânsito julgado, de acordo com o artigo 1040, caput, do Código de Processo Civil. Outra coisa, se a tese repetitiva ainda não tiver sido julgada, esse recurso especial será suspenso ou então sobrestado e todos os recursos que versem sobre essa questão serão também sobrestados. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta, acesse nossos canais e esse é o Minuto CPC.